Para de pensar besteira, deixa que meu samba vai te acompanhar Trata ele com respeito, que ele te acolhe com o bolo de mãe Estamos aqui maravilhosamente bem acompanhados Mais um podcast do Batuque de Magia Eles ouviram o disco antes de todo mundo Olha que legal, eles ouviram o disco antes de todo mundo Que privilégio Que demais E eu tô aqui com três caras Um ainda está chegando, mas dois caras que eu admiro muito Que tem carreiras maravilhosas e ao mesmo tempo É um velho amigo e um novo amigo Satisfação, Leandro, obrigado, meu irmão Muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês Você que é um ídolo e agora amigo Claudinho, a mesma coisa Eu estava contando para ele aqui em off Que eu passei esses dias no Shopping Light, ali no centro de São Paulo Claudinho estava tomando um café, irmão Eu fiquei parado Eu falei, pô, falo com o cara, não falo Poxa, amigo Eu acho que eu vou lá dar um salve nele Acabei não indo porque fiquei com vergonha Falei, pô, sei lá, vou chegar do nada lá e tal Mas assim, cara, pô, maior satisfação Claudinho, sou muito teu fã Leandro também Feliz de poder estar aqui, batendo esse papo com vocês Muito bom Poxa, velho, a felicidade é a mim E é recíproco também, eu sou teu fã Do teu trabalho E assim, só se me negou a oportunidade, né De ter uma companhia para tomar o café da próxima vez Mas agora é onde eu te encontrar, meu irmão Já era Eu estou aqui com o Renato da Rocinha e Claudinho de Oliveira Caramba A gente vai falar do Batuco de Magia Mas antes Eu queria Eu queria Falar uma coisa muito importante Que eu acho que tem a ver com Vocês dois, Claudinho e Renato Queria que vocês falassem um pouquinho O Renato, ele O lugar empresta o sobrenome artístico a ele, né E Rocinha e Itaquera Né, Claudinho? Que é a região de onde você veio, né? De onde eu venho, justamente Tem muita coisa a ver, né, cara? Os dois lugares são lugares superpopulosos Ao mesmo tempo de lugares de De muita gente que Que acabou indo para as periferias Para os cantos e para os morros, né? Gente sem grana Que começou a vida vindo do Nordeste, por exemplo, né? Muitos retirantes e tal E hoje é um berço de música, né? É um berço do samba, virou um berço do funk Renato, eu queria que você falasse um pouco do lugar onde você veio, cara Cara, a Rocinha é uma comunidade diferente de todas as favelas que você puder imaginar Uma favela cravada no meio da burguesia Dividida ali entre São Conrado e Gávea E com, hoje eu acredito, com mais de 200 mil moradores Uma comunidade gigantesca E como você disse, de predominância nordestina, né? Tanto que a música predominante na Rocinha É a música nordestina Porque eles valorizam muito a cultura deles Então se você para num bar, num restaurante Você fatalmente vai ouvir música nordestina Porque 90% ou mais do comércio da Rocinha Os donos são nordestinos E eles valorizam muito a cultura deles Então, é difícil você parar num lugar na Rocinha Pra comer, pra beber um café Que não esteja tocando uma música nordestina, cara Por incrível que pareça, é a verdade Então, assim E claro, o funk é muito forte também Inclusive, meu filho é DJ De funk lá na Rocinha Aproveitar pra mandar um beijo pra ele DJ LC da Roça Tá fazendo um trabalho muito legal Ele gosta muito de funk E tem um trabalho bem bacana Mas é uma comunidade Mas é uma comunidade, assim Ela é diferente, cara Porque, por exemplo Eu, como eu disse aqui, né? Em off Eu nasci em 1978 Então, eu peguei ali aquela fase A minha infância Foi aquele período onde o fundo de quintal Por exemplo, tava estourando, né? Era o grupo de samba do momento Era o fundo de quintal Então, meu pai tinha todas as fitas cassete Do fundo de quintal E da galera que tava surgindo naquela época Então, eu ouvi muito samba Isso foi se perdendo depois Hoje, na Rocinha Posso falar isso Não que não tenha sambista lá, tá? Tem Mas não tem mais como era antigamente Eu acho até por conta Dessa cultura não ter sido tão valorizada ali dentro, né? Eu lembro que quando eu era moleque O meu pai tinha um grupo Que não era um grupo profissional Era um grupo de resenha Era um grupo de amigos Que se encontravam Pra cantar as coisas que eles gostavam Então, era a turma do surdinho Era o nome da rapaziada, né? Do grupo Então, a molecada da minha geração Ficava ali com os pais Bebendo Coca-Cola Brincando Mas absorvendo aquela resenha Absorvendo aquela música, né? Que era feita naquele encontro E depois, cara Com a chegada dos anos 90 Que o samba Ele foi sofrendo algumas modificações, né? Com a chegada do Raça Negra E dos grupos dos anos 90 Que vieram baseados Nos sambas dos anos 80 Mas trazendo uma outra sonoridade Uma nova linguagem e tal Eu sinto que a galera Da minha geração Sentiu muito Naquela época Muito órfão, cara Daquela coisa Do samba dos anos 80 Que na Rocinha Eu tô falando da Rocinha especificamente, tá? Da Rocinha especificamente Pra você ouvir um samba, por exemplo Um fundo de quintal Ou ouvir um Roberto Ribeiro Ou ouvir um João Nogueira Ou ouvir uma Dona Ivone Pô, ninguém queria Porque todo mundo queria cantar Só as músicas dos anos 90 Lembra? Porque é o que tocava na rádio, bicho Era o momento, era aquele ali Então tu chegava numa festa Pô, só tocava Raça Negra Só tocava Só pra contrariar Só tocava essa galera E aí A rapaziada que gostava De ouvir Dona Ivone Gostava de ouvir O Marquinho Satã Por exemplo Daqui a pouco Não vai estar junto com a gente A gente ia muito Tinha os guetos Tinha os lugares específicos Pra ouvir esse tipo de samba Não que a gente não curtisse O samba dos anos 90 Eu particularmente sou fã Da galera praticamente inteira E cantei muito também isso Nas festas E curti muito Mas na época Gerou essa Essa insatisfação Dessa rapaziada Mais antiga Né? Tipo Ninguém mais quer cantar Ninguém mais quer cantar fundo Ninguém mais quer cantar o Mi Pô, canta o Omig Neto aí Chegava nos pagodes Podia pra cantar o Omig Neto Mas isso não tinha, cara Mais E aí com isso Com isso Essa coisa da roda de samba Dos pagodes Nesse formato Que eu tô falando Se perdeu Se perdeu na Rocinha E depois nunca mais voltou E os anos 90 A galera dos anos 90 Impactou de tal forma Que até hoje Você chega na Rocinha Num pagode Vai tocar Tudo dos anos 90 Vai tocar as paradas Mas dificilmente Você vai ouvir, cara Um Omig Você vai ouvir um Sério mesmo? Na Rocinha sim, cara Tanto que eu Pra 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 curtir essas paradas Houve uma época Em que eu comecei A sair da Rocinha Pra ir A alguns lugares Fora do morro Pra Curtir uma roda de samba Em que se cantava Um Candeia Sabe? Eu cantava Umas coisas da Bete Do Aragão E tal Enfim Por falar nisso O Aragão foi internado hoje Mas já falei Com ele Tá super bem Tá super bem E Um salve aí Pro Jorge Aragão Nosso ídolo Claudinho Aragão Aragão Que inclusive É um compositor Que muita gente Muita galera dos anos 90 Inclusive Pro próprio Arte Popular Gravou Aragão E tal Arlindo Foi um compositor Também Dessa geração Dos anos 80 Ali Quer dizer O Arlindo Ele veio O Arlindo Foi o cavacirista Do Candeia Foi O Arlindo Ele conseguiu Ultrapassar 70 80 90 Ele ultrapassou E foi pra todas As décadas E nos anos 90 Ele Pô cara A galera dos anos 90 Gravou muito O Arlindo Mas você entendeu Leandro O que eu tô querendo dizer Entendi Sabe o que é curioso Renato O que é curioso Essa coisa do esquecimento Que você falou Das gerações mais antigas Isso aconteceu Com o Itaquera também Claudinho Você acha que Nas periferias de São Paulo Aconteceu Esse buraco Que os anos 90 Impactaram tanto Que aí A galera mais antiga Deixou de tocar Assim Eu acho que Também aconteceu a mesma coisa Eu acho que São tempos diferentes E aí as tendências Mudam um pouquinho Acho que fica na essência Acho que sempre A geração anterior Ela permanece na essência Mas no final das contas O que vai prevalecer É aquilo que tá acontecendo No momento Aquela tendência Do momento E aconteceu também Em Itaquera Na verdade Eu morei muito tempo Na Vila Yucu Que é ali pertinho Da Torovia Em Itaquera também Zona Leste Total Zona Leste Total Zona Leste Total Cheguei lá E nós cheguei Na Coab 2 De Itaquera Eu tinha uns 14 anos Faz muito tempo E foi um momento Muito incrível Da minha vida Porque foi um momento Que essa geração De 80 Chegava com muita força Em São Paulo E acabou Arrebatando Toda a juventude Das periferias A gente curtia em São Paulo Muita festa black Então a gente estava Interessado Indo às festas Da Zimbábio Da Chique Show O que animava A gente Era aqueles grupos Da década Aqueles grupos De 80 Norte-americanos H&D Five Betty White Cherry Lee Essa coisa Que movimentava As periferias E as negritudes E as periferias Todinhas De São Paulo De uma maneira incrível Só que essa geração Chegou E arrebanhou Essa juventude Então aquelas músicas Que prevaleciam Nas artes Naquela época Que eram músicas Norte-americanas Então passa Então Poxa Dá espaço Para essa galera O Meg Neto Fundo de Quintal Betty Carvalho Então Foi um momento Muito bacana Porque meu pai Também Ele era Servista antiga De black power Calça-boca de cino Sapato-cavalho de aço Ele era dessa época Ele ensaiava muito em casa E a gente Eu e meu irmão Assistíamos lá Os ensaios Essa coisa toda Mas a gente estava Tão embalados Envolvidos com essa coisa Das festas blacks De São Paulo Começando a curtir A conhecer a cidade 14 anos Então A gente assimilou Essa cultura Dentro da própria Da nossa casa Da nossa família E tal Mas ficou guardadinho ali E o que foi interessante Quando a gente chegou Lá em Itaquera É assim As coabes Nesse momento Elas eram Frutos de uma política De moradia Então Você tinha As primeiras Se eu não me engano Elas aconteceram Na Zona Leste Mas depois Em Carapicuíba Onde a coab Lá Em Carapicuíba Que o Netinho Negritude Aquela galera Toda de lá Que já é outro Lancer Mais Zona Oeste Mas na Zona Leste Surgem então Também as primeiras Eu fui Um das primeiras Levas de moradores Da coab 2 Então quando cheguei lá Chegou todo mundo junto Você imagina Um lugar Com muita gente Porque a coab Dois Itaquera José Bonifácio É uma coab Muito grande Com muita gente Ela perde Acho que Para a cidade Tiradentes Que veio depois Da coab 2 Então estava todo mundo Chegando Os prédios novinhos As casinhas Novinhas E estava todo mundo Chegando de vários Lugares de São Paulo Da Zona Sul Da Zona Norte Do centro de São Paulo E estava todo mundo Se conhecendo ali Naquele momento Então elementos Que favoreciam Uma certa sociabilidade Era Eu percebi rapidamente Era o samba E era o futebol Então a gente encostava A gente encostava Ouvia aquelas música Aprendia as música Do fundo De Quintal Ao Migneto Essa galera toda Zeca Pagodinho E tudo mais Ia para a beira de campo Campão de terra Chegava ali Tinha uma roda de samba Cavaco Era a coisa mais difícil Do mundo Porque Poxa Estava todo mundo Cavaco Era artigo de luxo Era artigo de luxo Era artigo de luxo Então era mesmo O instrumento E era o cara Que ganhava mais dinheiro No grupo Era o cara Que ganhava mais dinheiro No grupo Com certeza Esse pagode Que eu estou te falando Que meu pai Se juntava com a rapaziada Não tinha nem harmonia Era só Era aquele pagode Só de percussão Não tinha harmonia Quando aparecia Um cara com cavaco Aquele cara era o rei Exatamente E ninguém Deixava ele embora Ninguém deixava o cara embora Era isso E aí E aí A gente começa Então A se utilizar A se servir Desses elementos Do samba E do samba E do futebol Olha quem chegou aí Olha quem chegou aí Não precisava chegar Tão bem vestido Assim não O meu respeito Meu carinho E admiração Claudinho E Rocinha Tudo de bom Tudo bem Leandro Boa noite a todos aí Papai te abençoe Boa noite Boa noite Quem chegou primeiro Merece os créditos Né Claudinho Valeu Que legal A gente está aqui Para poder falar Do Batuque de Magia Porque uma coisa Que me influenciou muito Nesse disco Marquinho Foi justamente O Me Engana Que eu gosto Que é o seu primeiro disco Cara Aquele disco É maravilhoso Né Claudinho Renato Porque eu estava falando Com o Claudinho Aqui Com o Renato Já sobre você Que eu lembro Que a gente ficou Arrebatado com esse disco Quando ele chegou Em 87 Mais ou menos E ele Em novembro de 85 85 Mas assim Novembro de 85 Novembro de 85 Mas ele Na verdade Errado Errado Novembro de 84 Em 85 Foi que ele foi lançado Foi novembro de 84 E esse disco Foi esse trabalho Esse LP Foi recusado Pelo senhor Chamado Jorge Davidson Que era um camarada Inglês E que era o diretor Artístico da Odeon Aí a gente estava Com o trabalho pronto Não rolou Aí o Miguel Pinópolis Também Já saudoso Que o Miguel Saxofonista dos Filmes Me pensou E levou pra RCA Lá eu fiz quatro trabalhos Foi muito legal Sabe por que eu falei Em 87 Porque eu lembro Que em 87 A gente acompanhava A Juvelina Pérola Neia Quando ela vinha em São Paulo E a gente ouvia muito Esse disco do Marquinho E tocava muito No Moisés da Rocha Esse disco Exatamente O samba Pé de passagem Exatamente Rádio USP E aí eu lembro Da participação Do Roberto Ribeiro Junto com você Na música Isso Exatamente Muito legal Uma época Muito boa Tinha gravadora Eu não reclamo de nada hoje A internet entrou Pra nos Facilitar E aumentou muito As nossas dimensões Geográficas Com a música Mas cerceou De algumas coisas Muito equipamento Muita coisa E aí Complicou um pouquinho Mas a gente Ficou conhecido No Japão Na Inglaterra Coisa que a gente Não conseguiria Com tanta facilidade Cantando em português Os meios antigos Cantando em português Exatamente Cantando em português É o mais importante Quem que produziu Esse disco Marquinho Foi o Nivaldo Duarte O Nivaldo Duarte Que é meu parceiro Inclusive no samba Não me engana Que eu gosto Nivaldo Duarte Muito bom Gostaria muito O Nivaldo mora Na Ilha do Governador Tá vivo Saudável E a gente gostaria Muito que ele Tivesse continuado Porque o ouvido Ele fez todos os discos Do Roberto Ribeiro Depois é que A maioria deles Acho que um ou dois Que o Geraldo Vespar Pegou depois Mas a maioria dos discos Do Roberto Ribeiro É no Nivaldo Duarte Com muita propriedade O cara Da melhor qualidade Olha que coisa incrível A gente tá falando De 80 e 90 Que tem sonoridades Totalmente distantes Mas a gente Só existe Por causa de 80 Né Claudinho Né Por causa de 80 Inclusive Inclusive Leandro É Talvez o Certamente o Marquis Satã Tem mais propriedade Pra falar sobre isso Mas o próprio Fundo de Quintal É Sofreu um preconceito Quando chegou Também trazendo Uma sonoridade nova Pro samba Porque quando o Fundo de Quintal Explodiu Muita gente Deixou de ouvir Coisas É Não é que deixou de ouvir Mas o que se cantava Nos pagodes Nas rodas de samba Eram as coisas do fundo Que estavam Estourados Então Você chegava Na roda de samba Era fundo de quintal direto Era essa galera Dos anos 80 Que tava chegando Dificilmente Dificilmente você ouvia O samba Dos anos 60 Dos anos 70 Você ouvia Aquilo que tava chegando Muito forte Que era o fundo de quintal Com uma sonoridade Onde tinha banjo Tantã Repique de mão A linguagem diferente E dizem E dizem que os integrantes Do fundo de quintal Essa galera mais da antiga Deu uma torcida de nariz Pros caras Tipo Qual é desse moleque aí Qual é desses caras aí E tal Acho que fez uma onda aberta Não fez? É Nilce Nilce Voltinho Exatamente É isso mesmo É isso mesmo Concordo contigo Aliás É que uma vez O Nivaldo Duarte Além do Me engana que eu gosto Ele é autor De inúmeros sambas aí Mas quase A maioria deles Não gravados E ele tem um Que eu amo Que acho que todo mundo conhece Ah, outra vez Você vem me provocar Sei Você quer ir Com esse Doni Fingir Querendo me abandonar Vai, vai De uma vez E dessa vez Não volte mais Não tem mais jeito Estadisfeito Agora É fantasia Doni Fingir É dele Dele e do Eros Muito legal Muito legal Nivaldo Duarte Cara Da melhor qualidade Deveria estar Na atividade Mas ele desistiu Ele falou Meu ouvido não aguenta mais E se decepcionou Com muita coisa Muita coisa ruim Que apareceu depois também Acabou ele Ele desistindo de vez E está curtindo A pesca Lá na ilha do governador Pô, ele está com saúde Já está Bem de idade Mas continua Bem ainda Exato Já é uma grande idade Exato Já é um agradecimento a Deus Sabe uma coisa Que está unindo a gente Aqui hoje? Uma coisa que eu tenho certeza Que para mim Para vocês Arrebata a gente Que é o disco Hoje a gente não tem mais disco Exato Eu estou terminando um trabalho agora Que eu gostaria muito Se você pudesse lançar em LP Mas é muito complicado Mas seria muito legal A gente Pensando em lançar Porque aquela coisa Da capa grande Da ficha técnica Quem que tocou Quem que fez o cavaco Quem que fez o violão Isso é maravilhoso Gravar na fita Outro lance Que era sensacional A gente vê Aqueles camaradas Ases de mexer Aquilo ali Cortar a fita Para emendar Hoje o que ficou ali Fica tudo mais fácil Exato Eu lembro que a gente Ia no Mapping Aqui em São Paulo Comprar os discos Lembro da primeira vez Que eu fui comprar o disco Do Reinaldo Retrato Cantado de um Amor Eu gastei todo o meu salário De office Eu fiz muito isso Eu fiz muito isso Fiz muito isso Gastei Cara assim Gastei não Para mim Eu considero como investimento Considero como investimento Mas o meu dinheiro Também é tudo Para disco Não tinha jeito Tinha uma loja Chamada Modern Sound Copacabana Ali na Barra Modern Sound Lembra? Entre Anitta Garibaldi Entre Anitta Garibaldi E Santa Clara Eu parava ali direto O meu pai Era gerente Da farmácia Santa Clara Bem ali na esquina Onde é a Flora Em frente ao Clube Israelita Exatamente Gente Olha Eu comprava disco ali O meu dinheiro Ia todo naquela loja Não tinha jeito Passava por ali Eu ia muito Eu ia muito Com meu pai Para a farmácia Ali na Santa Clara E aí depois disso Já depois de ter gravado Eu não conseguia Ver o meu disco ali Que tinha muita coisa Muita coisa internacional Inclusive O dia que eu vi O meu trabalho Ali eu fiquei maluco Eu falei Que coisa ali E foi o Volta Lá para o lado De 2005 Logo depois Essa loja acabou Entendeu? Muito legal Então a gente hoje Fala É que a gente É dividido esse podcast Esse podcast É dividido entre Rio e São Paulo A gente ainda Falando do MAP Fala Claudinho Fala Mas em casa também Tinha muito vinil Acho que tinha uma aura Totalmente diferente Que se perde um pouquinho Com o CD depois Logo em seguida o CD Mas acho que falta Essa coisa física Acho que o lance Do vinil É uma coisa assim Muito bacana Porque a gente Era uma coisa assim Além Era para além Da música produzida Da música feita Da música ali Era muito mais do que isso Você ter em casa Alguma coisa Meu pai tinha muita coisa Minha mãe tinha muita coisa Da antiga O Jorginho do Império O AGP Geraldo Pereira Por Candeia Fora Furo de Quintal Os mais novos Martinho da Vila Essa coisa toda E poxa É uma coisa assim Que ficou assim Não sei Na memória da gente A afetiva da gente A gente quando pensa No vinil Ou mesmo no CD Que é um pouco depois Eu fiz da cassete também Que também teve ali Uma fase também Da vida da cassete Era algo que você olhava E estava ali Estava muito próximo No meu caso No meu caso Tinha também Geraldo Pereira Mas eu ouvia muito Muito Ciro Monteiro Miltinho Anísio Silva Nossa Era muito legal Muito legal Verdade Verdade Ciro Monteiro Sempre foi uma inspiração Para mim Eu sempre gostei muito Ouvi muito Era Ciro Monteiro E Elisete Cardoso Nossa senhora Coisa de louco Então isso Isso que a gente Está fazendo aqui É falar de disco Porque por exemplo O Batuque de Magia Que é um dos assuntos Não é o único assunto Porque vocês são Vocês têm vidas Muito interessantes Para a gente falar Só de um disco Então não serve A gente já está Lançando o disco Antes do disco sair Então o disco Já tem um milhão De likes Antes dele sair Poxa Que maravilha Eu vi lá Já tem minha listinha Já tem minha listinha Aquilo que eu mais gostei De cara Tem aqui Filhos da América Filhos da América Tantão Filhos da minha lista Filhos da América É incrível É uma música A gente fala muito Da coisa Da representatividade Do negro Hoje na sociedade O racismo Está muito Nessa questão Dos noticiários E a gente perdeu Muitos artistas Por exemplo Na pandemia Como Birani Gordinha Entre outros Que são negros Maravilhosos Não é rapaziada Sim Com certeza Deixaram uma história Um grande legado Deixaram um grande legado Grande história E a gente perder Abraço Não tem um hospital Por exemplo Se o camarada Está doente Hoje Ele morre Amanhã De uma outra Situação Você tem condição Até de Fazer uma visita E tal E os caras Abandonaram a gente Sem a gente poder Se despedir Foi muito ruim Muito triste mesmo Perdi Muitos amigos Amigos de chegada Gente lá Da minha pelada Lá do meu Do meu futebol Perdemos seis amigos Lá do futebol Entendeu que a nossa A nossa pelada É acima de 60 Então o pessoal Já está mais debilitado Uma pena Mas a gente Ficar com a saudade E não deixar Que morra a imagem Desses dois Por exemplo Que você citou aí Gordinho E Gordinho Entre outros Mas olha Filhos da América Deixa eu ver aqui Estão ouvindo Dá para ouvir? Dá para ouvir Dá para ouvir Só um pedacinho Para a gente ter uma ideia Sabe uma coisa Que é muito louca Que eu queria falar Que eu queria Falar para vocês Como foi maravilhoso Trazer o Milton Manhãs Um cara com quase 80 anos de vida Nossa Eu te parabenizo muito Por isso Porque Nem sempre as pessoas Lembram de pensar Ah já está velha Não sei o que Mas o cara tem Tem a manha Tem o ouvido E Não deixa de ser Uma homenagem A consideração O respeito Que você tem Aí esse camarada Que ele tem Eu chamo ele de mago Que ele põe a mão É o cara Ele conhece Deixa eu perguntar Para vocês uma coisa A gente está falando De disco Vou começar Pelo Renato Discos importantes Cita dois Renato Aquele divisor De águas Da sua vida Cirando do Povo Cirando do Povo É um disco Que eu amo Do Fundo de Quintal Esse disco é de 84 A capa é incrível Esse disco Esse disco Cara Ele Esse disco É aquele disco Que bicho Eu sou apaixonado Por esse disco Cirando do Povo E Axé Do Candeia Eu não saberia Te dizer Não só Esses dois Que o Cirando do Povo Que o Renato Falou É Tem um disco De um camarada Lá de Belo Horizonte Que é muito meu amigo Meu parceiro Pirulito da Vila Tudo começa em samba Disco muito bom Também Com a mão do Milton Manhãs E Fundo de Quintal A gente tem aí Um monte deles E o Da Dona Ivone Lara Que tem a Da Dona Ivone Lara Que tem a É Tanta gente por aí Que não verá É maravilhoso Caramba Estamos vendo um vinil De Roberto Ribeiro Aqui Nas boas De Satã Exatamente Tá de brincadeira Cara Isso aí é demais Produção do Jorge Cardoso Que também é um cara Que tem uma mão Da melhor qualidade Muito bom Muito bom isso aqui Maravilhoso Céu de Pudor Mar de Paixão Mel pra Minha Dor Album de Família Muito legal Malandro mais um Até parece que anda Foda meu camarada Muito legal Muito, muito legal Agora falando Da sonoridade do disco Eu queria que vocês falassem O que mais vocês Ouviram Que remeteu vocês A uma sonoridade mais simples Porque o que tá acontecendo hoje É que o samba Depois dos anos 90 Ele virou pop pra caramba Exatamente E muita coisa se perdeu Muitas coisas conquistadas Com a própria raiz do samba Foram se perdendo E a gente acha que Nessa coisa Que o arte popular Tá fazendo A gente pode virar Uma tendência Até pra grupos Que queiram se espelhar Assim Como Porque acho De alguma maneira A gente virou referência Pra grupos Manter um grupo Hoje de samba Em se tratando De relacionamento Seis caras É muito difícil Precisa se gostar De mais Uma turma Já é difícil Que dirão Uma dupla Uma dupla Seja lá qual for De casamento Ou não Então eu queria ouvir De vocês Fala Renato A respeito da sonoridade E essa questão Do samba Ter ficado pop demais E ter perdido Essas coisas mais especiais Assim No decorrer dos anos Então Numa época Em que o samba Tava pop pra caramba Chegou o grupo Revelação O grupo Revelação Exatamente Pô Chegou de um jeito Trazendo de volta O réco-réco Que era um instrumento Que já não se usava mais Tudo bem que o Arthur Toca o réco-réco De uma maneira diferente Não é aquela levada Do muçum É a levada de tamborim É o réco-réco que eles falam Mas deu uma sonoridade Que a gente já não estava Escutando mais Então o Revelação Chegou e impactou Com aquela onda Do tantã Do Luciano Que era um tantã Fazendo uma Que não era só A levada Não era só Tipo Não era só a levada Ele fazia umas ondas Ali Aquele réco-réco Do Arthur Luiz A batida de cavaco Do Xande Junto com a do Mauro Que a batida do Mauro De banjo Também é uma batida Meio de cavaco Não é a batida de banjo Exatamente Aquilo criou uma sonoridade Criou uma sonoridade Simples Cara Que arrebatou o Brasil Revelação Chegou Seis cabeças Fazendo um pagode Sem Surdo Sem Contrapaço Sem bateria Sem nada Pô São os caras Aquilo Revolucionou Hoje todos os grupos Hoje todos os grupos De pagode Ou quase todos Tem o réco-réco Com essa batida Sabe Lógico Nem todo mundo Hoje Até por conta Do Assim Do próprio show Você chegar no palco Com seis cabeças Às vezes é complicado Você precisa de mais punch Tanto que o próprio Revelação Hoje já usa Tem surdo Tem Tem batera Mas quando a revelação Chegou Os caras chegaram Os seis Só eles E gravaram um disco Assim Então aquela sonoridade Me impressionou Falei Caramba A gente aqui Com um teclado Com um montão de coisa Sopro De repente Vem uma revelação Com um pagode Super simples Sabe Não era nem arranjo Era aquelas introduções De cavaco E tal Já entrava na música Exatamente Irmão Aquilo ali Foi uma parada Que deixou a revelação Botou a revelação Num lugar Diferente De todo mundo Naquela época É verdade Claudinho Você é um grande Compositor de partido alto Então acho que Quando você ouviu o disco Você pensou um pouco Nessa coisa Da questão da composição Também Ah sim Eu preciso muita atenção Em relação A questão da sonoridade Tem uma música aqui Que acho que Até Até que aprendi É uma música Assim Poxa Olha que colocura É mim do Aragão E o Aragão Hoje está Está lá no hospital Se recuperando Que coisa Coisa de Deus Ela traz isso Ela traz isso Que o Renato Colocou e colocou Muito bem Essa coisa Da simplicidade O samba No seu estado Mais alimentar Vamos dizer assim Mais convidativo Porque você ouve Um samba Uma batucada Muita de base E tal Aquela coisa O corpo mexe Automaticamente Já já você está dançando Porque o samba Tem essa coisa Na essência Acho que a batucada Ela tem que vir Tem que vir mesmo Acho que o Vair Ele dizia isso Sempre Quando ele fazia a produção Do Soete E tal Essa coisa toda Ele dizia Não, bacana A gente pode É preciso A gente precisa Seguir as tendências E tudo mais A gente pode Inovar Renovar Fazer uma releitura legal Mas a batucada Ela tem que vir De alguma maneira Ela tem que aparecer Ela tem que vir na base Eu acho que vocês Conseguiram fazer Uma coisa muito bacana Eu acho que O Arte Popular Nesse trabalho Porque A gente A gente vê Que tem a conexão Eu vejo esse esforço Também de uma conexão Com o moderno E com o tradicional Eu vou falar Porque é moderno Eu vou falar Porque é tradicional Eu acho Que não se resgata A tradição A tradição Por uma questão técnica Por uma questão instrumental Eu acho Que hoje A gente vive Um novo mundo Totalmente diferente Quando eu digo instrumental Eu digo Equipamento Hoje de estúdio Eu digo mesmo O próprio instrumento musical A própria formação profissional Do músico Hoje Tudo mudou muito Então ela passa Por um filtro A gente falar Que vai resgatar Fielmente a tradição Eu acho Que é muito difícil A gente conseguir fazer isso Talvez impossível Fazer isso Mas E eu digo Que é essa conexão Porque vocês Mantiveram De alguma maneira Uma base maravilhosa Na imprópria Que é a do Arte popular Eu acho Que a gente percebe Esse toque de originalidade No trabalho Como um todo Não apenas nessa música Mas ao mesmo tempo Também Vocês remetem A tradição E também Marcam esse registro Então essa música Eu acho Que é justamente isso Eu acho Que ela Atrasa essa simplicidade Também eu quero Só apontar uma coisa Aqui para a gente Para a gente Dar uma esquentada Aqui na conversa Que poxa Que o samba Em vários momentos Da trajetória Da história Social do samba O samba Ele já teve Muitos instrumentos Envolvidos Instrumentos harmônicos Envolvidos Passa por um tempo Depois também Que ele fica mais percussivo Na década de 70 A gente tem um partido em cinco Que ele é muito mais percussivo Mas antes disso Nós temos uma geração Do samba Que ela era muito mais Harmônica do que percussiva Então o samba Ele também tem essas coisas Ele vai e ele volta E eu acho Que o samba Por ser também Um elemento Da cultura brasileira Que faz Que faz a crônica E é considerado O eto da nacionalidade Justamente por isso Porque ele consegue Fazer uma crônica Do Brasil todo Ele é um Brasil diverso Eu digo culturalmente A gente tem um Brasil Que poxa vida Que hoje tem samba em Manaus Tem samba no Rio de Janeiro Tem samba em Minas Gerais Tem samba em São Paulo Tem samba No Rio Grande do Sul Tem samba no Brasil todo Mas cada um com a sua característica Então o samba ele consegue Dar conta disso Nessa coxa de retalhos Então ele consegue projetar Se projetar no Brasil todo Fazendo Ou pelo menos respeitando As características de cada um Então eu acho que isso É interessante É interessante que a gente À medida que a gente Faz um samba Que de repente Ele tem um impacto Para um público específico E um outro tipo de samba Também que vai ter um impacto Para um outro público Que também está esperando Uma outra coisa Tem um samba Que alguém está esperando Que ele seja mais percussivo Porque gosta disso Tem cara que curte Partido alto É legal Mas tem gente também Que curte outros também Outras vertentes do samba A gente fala muito de samba Mas tem samba para chuchu Samba canção Samba para chuchu A gente tem por exemplo No Rio de Janeiro mesmo A gente tem uma portela Que ela é o Império Serrano Que ela tem uma sacada Uma pegada Que é uma outra Mas você tem uma mangueira Que ela tem uma outra história Em termos harmônicos Essa diversidade é muito importante Essa diversidade é muito grande É isso que a gente tem que pontuar Eu acho que não tem essa questão Eu acho que a questão é o seguinte Que de repente É aquilo que a gente sente E para que público Que a gente também Quer fazer o trabalho Direcionar o trabalho da gente Porque a gente também Tem que ter esse mente Para quem eu quero fazer isso Para quem Para a homenagem Que eu quero prestar Quem é que eu quero Sabe que eu quero chegar Que eu quero atingir Isso que eu acho que é interessante Mas assim Voltando para o lance Maravilhoso Voltando para o lance Do batuque de magia Então eu acho que a sonoridade Acho que vocês Posso estar Eu também ouvi Ouvir ele todo Mas ouvi rapidamente E tal Adorei Essa música Que também Que o Marquinhos Mencionou Filhos da América Filhos da América Isso é uma preciosidade Meu amigo Isso é uma preciosidade Muito legal Mas a minha lista é grande A minha lista é grande Me surpreendeu bastante Quando o Leandro me ligou Professor Marquinhos Satã Professor Marquinhos Satã Por favor Você tem a palavra Quando você me ligou E falou Estou fazendo um trabalho novo Bem uma surpresa Eu imaginei uma coisa Completamente diferente Que você Com todo o respeito Você é louco Você é o cara Que pensa Uma dimensão Muito além Muito além Da última galáxia Eu falei Porra Eu vi um maluco legal E veio um negócio Raiz Um negócio Pé no chão Muito, muito legal Você veio aqui É Malandros e Amigos O nome dela? Malandros e Amigos Coisa de louco Coisa de louco também Muito legal Eu assinalei algumas aqui Bota aí pra gente Malandros e Amigos Muito legal Você é muito feliz Não inventou nada Entendeu nada Além do que a gente Está precisando Que a gente está faltando Está precisando Dessa sonoridade E o negócio Ficou raiz Ficou pé no chão Dois por quatro Bonito E quatro Cadas de retorno Olha aí É pra riscar o tapete Quem aguenta Quem aguenta Ai, por aí vai É só uma brincadeira Muito obrigado Muito bom Muito bom Gostei muito Gostei muito Mas sabe uma coisa Que é importante A gente dizer assim Porque quando a gente Fala na verdade De tradição Eu penso muito Em cheiro de comida Tradição Que é uma coisa Que vem das nossas famílias Que vem das nossas avós Dos nossos pais E que vem da gente Que vai passar Para os nossos filhos Eu acho que o samba Ele mudou O Claudinho falou Foi perfeito O samba ele muda E ele precisa mudar Para ele poder sobreviver Mas tem alguns pontos Importantes Por exemplo Que a gente pega Nos discos do Marquinhos Por exemplo Que com certeza O Renato Ele deve ter visto isso E deve ter encaixado No trabalho dele Como a gente encaixou No nosso Você encaixou Encaixando suas composições Claudinho Tem coisas pontuais Que elas são imprescindíveis Mesmo com as mudanças Tem coisas que a gente Não deve mudar Para manter a base Por exemplo Trazer o Biravaí Trazer o Milton Manhãs O Prateado dos anos 90 Grande Prateado Trazer essas pessoas Esses personagens Que fizeram tanto E que de repente Um cara de quase 80 anos Como o Milton Manhãs Ele ser meio que desenganado Pelo mercado E dizer Não Milton O que você já fez Já valeu Não vale Não importa mais O que você vai fazer Daqui para frente Porque parece que Uma pessoa de 80 anos Não pode ter Um pensamento inovador Exatamente isso Que eu tinha comentado Não é verdade Então eu acho que O que está atrás disso Dessa coisa do disco É dizer que a inovação O tradicional E que a utilidade das pessoas E que a parte mais importante Das pessoas Elas podem acontecer Quando você tem 80 anos de vida E eu falei isso para o Milton Que o trabalho mais importante Da vida dele Pode ainda acontecer O Batuque de Magia Ele disse que é um dos trabalhos Mais importantes da vida dele Com o Marquinho também Que está com 65 Não é Marquinho? Já te pesquisei já Não, meia-meia Meia-meia Daqui a pouco tem mais Em janeiro já tem mais Estou querendo pedir Mas eles me pegam Você faz em 24 de janeiro Você faz 66 anos E em 25 de janeiro Eu faço 50 anos Olha aí Exato Em São Paulo faz quanto? Pô, em São Paulo Você está falando da cidade? É, exato Junto contigo 434 Não sei Agora É verdade Mesmo na mesma É, mesmo dia de São Paulo Exatamente Pedrinho Mesmo dia de São Paulo Pedrinho da Flor faz 69 Meu parceiro numa música No disco Meu Querer também Que está aí com a gente Que legal Então, essa coisa do Eu queria saber de vocês Assim Em relação ao O que vocês acham Que de repente está faltando Para a gente poder Sem pergunta Essa pergunta eu acho muito ruim Quando que o samba vai voltar? Na verdade o samba nunca deixou de estar, né? Exato Mas Marquinho, começando por você Marquinho O que você acha Que O que pode enrolar daqui pra frente Em relação aos novos trabalhos Alguém que está ouvindo Tem um lance Que eu falo sempre Sempre que a A mídia Ou a música Está no sufoco Quem socorre é o samba Sempre quem socorre é o samba Entendeu? O programa está sem audiência Eles colocam uma roda de samba Vocês podem Perceber isso Aí tem samba Na laje do canal tal Do outro canal É, alguém começa a dar oportunidade Sempre tem Agora nós Como você disse Nós nunca saímos Na verdade Do nosso espaço Eu acho que O que falta É As rádios abraçarem A gente tem pouca emissora Que execute samba Entendeu? O negócio é muito cerceado É muito subdividido Tem espaço pra todo mundo Mas É complicado Tem pouco samba ainda no mercado Tem pouco samba Acho que o que deveria acontecer É estar Se tocando mais samba Nós perdemos o marco Então nem se fala, né? Televisão então nem se fala Exato Perdemos uma agora, né? O Renato A mania João O camarada que sempre deu uma força enorme O João vai estar aqui com a gente Ele vai fazer o podcast junto com o Prateado Pra falar do disco É um cara fantástico É um cara fantástico É um cara É um bom entendedor O camarada da melhor qualidade Que nunca nos pediu jabá Pelo contrário Colocou a gente aí Em grande patamar E aí teve Infelizmente que Segurar a sua emissora também Entendeu? E o samba Precisa de bons patrocinadores também A complicação maior É essa Porque sem um patrocínio legal A gente não consegue chegar Muito A rádio nem abraça Porque a maioria deles Sobrevive nessa coisa É uma pena Que a Coca-Cola Por exemplo Podia estar chegando junto com a gente Fazer alguma coisa De samba É muito difícil Mas a gente chega Então na minha opinião Faltam acho que mais emissoras Acho que falta mais aceitação Do pessoal das emissoras Pra execução dos nossos trabalhos Por exemplo Você falou do Eu tava pensando no Castelo De um quarto só Renato Que foi o seu sucessado O divisor de jogos Da sua vida Sim Essa música é uma baita Poesia de morro Por que você acha que ela pegou A rapaziada Pegou o povo da rua E no Spotify Ela é estourada Por exemplo O que você acha? Cara, primeiro porque Acho que pelo fato também De eu ser de favela De eu vir de um lugar simples A música acaba tendo Até mais verdade Talvez se um outro artista Que não tivesse vivido O Castelo de um quarto só Ou seja Morado na favela Não atingiria Não atingiria Mas você imaginava Que ia acontecer isso com a música? Você imaginava antes? Não, cara De verdade Eu sabia que essa música É um samba muito bom Eu sabia que o povo Ia gostar A massa Ia gostar dessa música Que é uma música Que fala De esperança É uma música Que fala do cara Que vem da dificuldade Mas que tem esperança De vencer De dias melhores Então esse tipo de mensagem Pega qualquer pessoa Tanto até o cara Que talvez não tenha passado Por sufoco na vida Ele se identifica Com a música Eu já ouvi Fãs No Camari Falando isso Cara, eu nunca morei Num castelo de um quarto só Eu sempre morei bem Mas essa música Ela mexeu comigo Porque ela fala de esperança De gente que quer vencer E quem é que não quer vencer na vida? Cada um com as suas prioridades Mas todo mundo quer vencer Todo mundo tem esperança Em alguma coisa Então Essa música Eu sabia que ela ia Mexer com as pessoas Mas não sabia Que ela Que ela viraria Esse fenômeno Que virou Mas com certeza Quando ela me emocionou Quando eu ouvi essa música Pela primeira vez Que eu fiquei todo arrepiado Eu pensei Caramba, essa música Vai emocionar as pessoas também Assim como me arrepiou Vai arrepiar outras pessoas E com isso Ela vai Ela vai andar E virou um fenômeno Ela ficou muito maior Do que eu imaginava Né? Tanto que Eu já tinha Eu já vinha gravando músicas Com essa temática Há algum tempo Antes de Castelo de um quarto só Por exemplo Eu gravei um samba chamado Moro Lá Que é um samba tradicional Do Buraco do Galo Que é uma região ali Oswaldo Cruz Onde eu parava muito No Dia Nacional do Samba Eu pegava o trem No centro do Rio de Janeiro E ia até Oswaldo Cruz No Dia Nacional do Samba Eu sempre parava no Buraco do Galo Que é um bar É uma área que tem ali Oswaldo Cruz Um bar chamado Buraco do Galo E ali tinha um samba Tradicional Dos nego velho dali Eli José Ney J. Carlos O Dinho Uma rapazia toda antiga E esses caras cantavam Esse samba lá E quando eu ouvi esse samba Eu falei Caraca, bicho Esse samba tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver com a minha história O Bira Vaií que faz isso Ele pega a samba Dos lugares distantes E leva pro estúdio Exatamente E aí aquele samba Ficou na minha cabeça Porque Eu sou um porta-voz Desse povo Eu sou um porta-voz Do povo da favela Eu sou um porta-voz Isso aí Exatamente Pô Esse samba é muito bom, cara Que maravilha Então Que maravilha Já tava chamando a galera Já tava chamando É Então assim, Leandro Eu sou um porta-voz Do povo simples Eu sou um porta-voz Do favelado Sabe? E eu gosto muito De músicas assim Que falem sobre A vida simples E a esperança de vencer A esperança de melhorar E com Castelo de um quarto-sol Não foi diferente A música virou um fenômeno Eu confesso Que eu não achei Que fosse virar o que virou Mas sabia Que era uma música Que o povo ia cantar Assim como cantou Moro Lá Moro Lá Estourou na rua Estourou nos pagodes Moro Lá Só tocou na rádio Depois que Castelo de um quarto-sol Virou sucesso Foi o processo inverso, né? Foi o processo inverso Mas nas rodas de samba Moro Lá Qualquer lugar Pretas, Brancas e Morenas E outras músicas Que eu venho cantando Com essa temática Sabe? De favela De periferia Chegou a gravar Meu nome é favela? Chegou a gravar, não? Gravei agora Gravei agora Regravei Regravei agora Na melhor qualidade Esse tipo de música Me pega muito, né? Porque eu vivi isso Eu sou fruto da favela Eu vivi ali dentro Então eu sou um porta-voz E Castelo de um quarto-sol Cara, virou uma coisa Que eu sinceramente não esperava Mas graças a Deus Abriu muitas portas E mudou a minha vida De uma maneira Impressionante E eu tô muito feliz com isso Porque é uma música que Fantástica a música Falou ao coração do povo, cara E é essa a preocupação Que a gente tem que ter Em atingir o coração das pessoas Melhorou? Melhorou Melhorou Ô Marquinhos Daqui a pouco você tem que sair, né? É, exato Eu tenho um compromisso 21 horas E queria Deixar um beijo pra vocês Eu falei até com a menina Luciana Deixa eu te fazer Uma última pergunta Antes de você sair Porque Depois eu dou a palavra Pro Claudinho de novo Aqui você deve Essa coisa do fenômeno De falsa consideração Ter passado décadas e décadas E hoje Ser um hino do samba Assim Ela é do disco Do primeiro disco? Ela é do primeiro disco É o samba do Eros Do Liebert Dos Feveres Esse samba foi feito Lá numa sala Na gravadora Odeon também Porque ele está Naquele primeiro trabalho Está com 23 regravações O que você deve Essa música Deixa ela do jeito Que ela veio ao mundo Digamos assim Deixa ela do jeito Que ela veio ao mundo Não mexe em nada Eu até fiz uma gravação dela Uma época aí Voz violão Bateria baixo piano Negócio assim Mais clássico E acabei que eu nunca mostrei Para ninguém Aí deixa do jeito que está O Batuque vai levando Os bons ventos Continua e está tudo certo É uma gravação Eu estou fazendo outro trabalho agora É uma gravação maravilhosa Agora que vem Coisa legal Eu acho que vem mais coisa Para impressionar Se Deus quiser Marquinho, obrigado Obrigado Beijo para o pessoal Renato, vou repetir Agora que o mundo Está nos assistindo Vou repetir apenas Já te disse Embora tenha havido Pandemia Etc, etc É só o começo Eu tenho um respeito Muito grande Por esse povo todo Da nova geração João Martins Renato Milagres Essa galera toda Argentina e tal Mas você É a nossa promessa Do samba Segura a viola Deus te abençoe Meu irmão Tá? Um aplauso E o Leandro Obrigado Eu acho que ainda tenho Mais uns 10 anos de vida Eu não posso partir Sem você produzir Um trabalho meu Nunca Jamais Valeu Beijo grande Deus abençoe Obrigado Fiquem na paz Valeu Obrigado Um abraço Boa noite a todos Parabéns Pelo disco Rapaziada Está aqui na minha lista Filhos da América Castelo de Areia Caô Candeeiro Batuque de Magia Um abraço preto Malandros e Amigos Já Falamos Laranjeira E Marlene E Marlene Pega a viola Cara Parabéns Um abraço Valeu Um abraço Valeu Fiquem na paz Valeu 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 Marquinhos Posso falar pra vocês Do Sonho Interminável O Sonho Interminável É uma composição minha Do Kleber Augusto O Kleber me escreveu Essa letra Ele escreveu Essa letra É Numa folha de caderno Tirou foto Me mandou E eu compus a melodia Como se fosse o Kleber Augusto Fazendo a melodia Que maravilha Com a característica Da melodia dele Porque todo mundo sabe Que o Kleber Augusto Teve um câncer E ele não canta E ele era dono De uma voz fabulosa Maravilhosa Poxa vida Então Sensacional E aí Eu fiz a música E devolvi pro Kleber E falei Será que ele vai gostar De eu ter pesquisado As melodias dele E escrito A melodia Como se fosse o Kleber Augusto Aí eu mandei pra ele Renato e Claudinho E ele demorou Umas duas horas Pra me retornar Eu falei Cara, ele não gostou Ele não gostou Aquela tensão Aquela apreensão É Ele não gostou Aí ele me manda Um vídeo chorando Ele com a esposa dele Dizendo Dizendo assim Você é de outro mundo Porque ele falou Parece que foi eu Que escrevi Essa coisa De você escrever De você escrever músicas Como se fossem Outras pessoas É maravilhoso isso Maravilhoso E tem assim A outra música Sabiá Sabiá você fala Da questão Da tristeza A questão existencial Juntei essas duas músicas Meu parceiro Juntei essas duas músicas Poxa No seu trabalho A gente vê Essa relação O item geracional Do samba mesmo Tem Paulinho da Viola E fora do samba Tem Sartre Olha só que loucura Olha só que loucura Se a gente fizer Se a gente fizer Uma análise qualquer Crítica Sobre que o Paulinho da Viola O Paulinho da Viola escreveu O Paulinho da Viola era um filósofo Poxa Ele era Poxa Ele era Era ou não é Não é isso? Poxa A questão do existencialismo aqui Poxa Tem uma outra parte De outra música aqui Que você faz uma menção O movimento E aí você aclama um monte De atores desse movimento Que é o movimento do pagode Essa coisa toda E aí a gente fala Mário Sérgio Na letra da música Justamente na letra da música Tem o quê? O pagode é o partido popular Então poxa No seu trabalho Tem os caras da vila Essa relação Cara Essa relação É muito importante Eu acho que É um trabalho Que atingiu o objetivo Porque ele consegue comunicar E comunicar essencialmente Com essas tradições do samba Isso é maravilhoso Eu acho que a gente tem Que dar os parabéns E outra coisa Que é preciso dizer também No momento A gente está às vésperas Do dia da consciência negra E aí você pega um trabalho Que está na iminência De ser lançado No dia nacional do samba Em 2 de dezembro E você Poxa E você tem ali A questão racial muito nítida A religiosidade afro-brasileira Também aparece O terreiro aparece Aliás E a gente pode aprofundar isso também Porque o que tem Nesse trabalho aí O que eu vejo Nesse trabalho Criticamente É o fato De que Você conseguiu Construir um discurso Contra hegemônico Porque só vive o momento Poxa cara De globalização No mundo Pô Extrema Aí você Pode ter que falar também Aqui do Filhos da América A gente está no Filhos da América E você tem uma preocupação De fazer a sua música Relevando A cultura contextual Você está falando da América Você está falando de Brasil No momento Que é o seguinte Que a gente tem Um mundo globalizado Pelo mercado Pelas mídias digitais Poxa cara Essa preocupação É muito interessante Eu acho que Quando você perguntou Quando você perguntou Mas o que é preciso Acho que agora Nesse momento Para o samba Eu acho que é preciso Isso É preciso A gente É preciso A gente prestar atenção Nas nossas demandas É preciso A gente ter Um posicionamento Mais crítico Sobre isso A música Que você também Colocou Que é do Renato Que o Renato É um sucesso Inquestionável É uma música Que tem essa preocupação Também Na questão do social Eu acho que é isso Se deu certo Para o Renato Eu acho que vai dar certo Para um monte de gente O Renato O Renato É um modelo A ser copiado Justamente É um modelo A ser copiado Justamente Eu acho que é uma mudança Interessante Já é um Outro momento Uma geração Que vem agora E pessoas Que é da geração anterior Também Que estão Que tem essa Estão Pelo menos inclinados Nesse sentido Eu acho que é uma mudança O samba Hoje a gente pode dizer Que caminhando Dessa forma Como a gente está caminhando Ele é hoje Uma modalidade Um pouco mais crítica Precisa melhorar muito Precisa melhorar muito Mas que A gente percebe Movimentos muito parecidos Da atrás Como o Candeio O Candeia Nem Paulo da Portela Paulo da Portela Era um outro lance Ideologicamente Eles pensavam Um pouco diferente Mas Você já percebe Em 70 Já um outro posicionamento Um outro posicionamento Do Candeia Que envolve um monte de coisa Envolve a negritude Envolve outra coisa O samba muda Ele está militando Sabe na outra parada Fundo quilombo Sabe É outra história Eu acho que esse é o momento Também É um momento importante No samba E eu acho que esse trabalho Vem brindar Junto com outros trabalhos Como o trabalho Também do Renato Vem brindar Esse momento Importante De uma outra Criticidade De um outro entendimento Sobre a importância Do samba Porque a gente vê na internet A Neguinho falando Muitas vezes Que o samba é o seguinte Ele tem que ser arte apenas Ele é arte apenas Ele é despolitizado Ele tem que ser neutro Mas nós não temos que ser Despolitizados nem neutros Eu acho que de alguma maneira Isso tem que aparecer Ele tem que aparecer Ele tem que aparecer No nosso trabalho Eu não sou um cara Agora para não me alongar Mais um bocadinho Eu acho que Eu não sou um cara Que acredito Sabe em clichês Eu acho que Eu acho que o samba Por si só Por si só O samba Ele é essencialmente Ele é essencialmente político Ele é essencialmente político Eu acho que o fato Da gente Por exemplo O Renato Meu castelo de um quarto só É uma frase super política Muito política Sim Mas eu estou dizendo Mas aí Eu estou dizendo Fora da literatura do samba Eu acho que Como o Renato colocou Muito bem colocado Poxa Tem uma verdade Porque eu venho de lá E essa verdade está em mim E essa verdade vai aparecer No meu canto Vai aparecer no meu samba Não é isso Eu acho Eu acho que Mais do que nunca A gente precisa Pôr a nossa verdade Acho que a nossa verdade Tem que estar ali E a nossa verdade Ela demanda Um certo entendimento crítico Sobre ela Não tem outro jeito Se a gente quiser Fazer as modificações E também comunicar Mais facilmente A gente tem que entender isso Eu acho que Isso é o mais importante Então eu acho Que o samba A medida que A gente consegue Colocar essa verdade Ou impor Pelo menos E ocupar os espaços Ainda que ele não esteja Essa verdade Não esteja ali na letra Num clichê Que ela não esteja ali na letra Mas o fato Só o fato De você impor Uma preferência Que é baseada No seu modo De ser Do seu jeito de ser Da sua visão de mundo Que também Leva em consideração O lugar De onde você veio E você A partir daí Você consegue ocupar Os espaços Dentro da mídia Seja ele elitizado Seja um espaço Não elitizado Não importa Mas o fato Que você Ocupar esses espaços Ele já é Por si só Uma política Na sua essência Mas se é possível A gente também Fazer um trabalho Também E acrescentar um pouco mais Redimensionar isso Não apenas Só na questão Da imposição Da gente ocupar Esses espaços Mas também Vindo o discurso Eu acho que isso É muito legal E aqui Eu vejo Que é um discurso Também Pautado nisso E a gente tem Que parabenizar E saborear Esse trabalho No dia 2 No dia 2 de dezembro Que demais Que demais Claudinho Você dá uma aula Aqui pra gente Claudinho Não é Renato Eu queria Que você falasse Renato Eu queria que você falasse Sobre a questão Da sonoridade do disco Do Batuque de Magia Porque te ouvir As suas críticas Positivas Negativas Te ouvir É muito importante Porque você Mesmo sendo Um jovem artista Você é um cronista E você é meio que Um artista À moda antiga Do samba Aquele que vive Aquele O drama E ao mesmo tempo A felicidade De estar num lugar Super populoso Com várias informações E você coloca isso Na sua arte E você sai desse lugar E vai pra outros lugares Então você é meio que Um sambista À moda antiga Queria te ouvir Sobre isso Então O meu primeiro disco Foi gravado em 2008 Estou falando isso Só pra você entender Pra gente poder falar Sobre a sonoridade O meu primeiro disco Foi gravado em 2008 Com a produção Do Lula Matos Que é do Grupo Galo Cantor Que ele estava Inclusive se lançando Como produtor também Ele A gente Como é que se diz Eu estava surgindo Como artista E ele como produtor Então é claro Que de lá pra cá A gente aprendeu Muita coisa Mas assim Uma das coisas Que a gente Falou na época Em 2008 Pro disco Era que a gente Precisava Ainda que Nós fôssemos trazer Pro disco Algum outro elemento Que não foi o caso Um elemento novo Pra trazer Uma sonoridade É A gente sempre procura Esse elemento novo Sempre né Né Claudinho Pois é Esse elemento novo Às vezes é velho E a gente não sabe É verdade É verdade Desculpa O que a gente Não poderia deixar De ter No disco Era exatamente O que tem aí No batuque Batuque de magia Cara Que é A pegada Do samba Sabe Na essência Você falou agora Sobre A Inovação Cara Eu não tenho nada Contra isso Muito pelo contrário Eu acho que se você Tiver que botar Uma guitarra No samba ali Sabe Se couber Naquela música Coloca Se tiver que colocar Um outro lance Um instrumento Que nunca ninguém colocou Cara Coloca Mas Não pode perder Sabe Essa batida De cavaco De samba Sabe Essa A levada Do samba Mesmo Você se sentir Na roda de samba Que é o que tem No CD Batuque de magia No disco Né Você Quando eu ouvi Falei Caraca bicho Parece que eu tô No pagode Sabe O couro tá comendo Sabe Mesmo um pandeiro Tantan Cavaco Aquela batida De banjo Forte Você se sente Numa roda de samba E isso era o que a gente Vinha buscando Desde 2008 É claro que Como eu disse O Lula tava começando Eu também Então a gente A gente ainda não tinha Aquela experiência Né Então a gente fez Como deu pra fazer Também não tinha Tanto recurso Mas olha No meu disco Por exemplo Participou o Birani O Birani gravou Repique de mão No meu disco Demais O A tarde me surgiu Agora o nome aqui É Toca o que? É Me surgiu agora O nome dele aqui Eu tava falando Que depois vem Depois aparece O Silvão O Silvão O Silvão gravou Gravou surdo No disco Enfim E a nossa galera Que foi um disco Gravado no amor Não tinha dinheiro Então a gente foi pegando Pô, você pode gravar Um cavaquinho aqui? Você pode gravar Um pandeiro aqui? Os melhores discos São assim, né? Ele precisa Ele precisa Da dificuldade Numa época Que tava todo mundo Meio que começando E Num processo evolutivo mesmo Né? De De tocada e tal Hoje, poxa Eu olho pra galera Que tocou meu disco Tá todo mundo tocando muito Sabe? Todo mundo muito mais Experiente Então é essa coisa Natural O tempo vai passando Você vai Você vai ganhando experiência Você vai aprendendo Mas Uma coisa que a gente buscava Desde aquela época Era exatamente isso Que você colocou nesse disco Você colocar um CD Pra tocar E você se sentir no pagode Sabe? Sentir a batida do cavaco Sentir o banjo Lógico Isso também tem tudo a ver Com a questão da mixagem Tem todas essas questões Mas quando eu ouvi Eu falei Bicho É um tipo de som Que eu gosto Quando eu coloco um disco Pra ouvir Por isso que eu sou fã Do Milton Manhãs Você bota os discos Do fundo de quintal A sensação que você tem Que você vai no pagode Exatamente Posso te contar uma coisa? Te cortando Depois você volta Em relação ao Milton Manhãs Claudinho e Renato Que foi uma coisa Que eu fiquei de boca aberta Quando Milton Manhãs Chegou aqui no estúdio E a gente começou A gravar as bases E ele não se preocupava Com a harmonia Ele só se preocupava Com o ritmo Então o tempo inteiro O Milton Manhãs Eu perguntava Ele não estava preocupado Se vai ser fã Com sétima maior Se vai ter dissonante Se não vai ter Se vai ter modulação Se vai ter arranjo Ele vê o disco de samba E ele viu o disco O Batuque de Magia Assim como ele viu O da Jovelina Como ele viu O Caxambu Por exemplo Do Homem Guineto Que me impactou Quando eu vi Aqueles atabaques No Caxambu No meio dos anos 80 Ele vê O disco de samba Como uma bateria De escola de samba Em que ele vai fazer O arranjo rítmico Então ele fala O Tantan vai entrar Na parte B O surdo vai entrar Na volta Aí o Gansá Entra na segunda parte Falei Milton Mas vem cá Mas cadê a harmonia Disse Falei Não, a harmonia Meu filho Depois você se preocupa Com ela Deixa o primeiro Ver o Batuque Deixa o primeiro Ver o Batuque E é exatamente O que o Renato Está falando Que um dos maiores Produtores de samba De todos os tempos Ele se preocupa Com o ritmo E ele não liga Para a harmonia Então acho que É uma lição maravilhosa Que a gente tem que ter Sim Ele fez aquele disco Do pagode da Tia Doca Ele produziu o disco Do pagode da Tia Doca Ele conseguiu trazer Parece que você está Dentro da Tia Doca Bicho Você ouve o disco A atmosfera inteira É a atmosfera toda Da parada Então assim Eu estou Amarradão Nesse trabalho aí Leandro Parabéns Eu curti muito É aquele tipo Eu em casa Eu gosto de escutar samba Para Para fazer churrasco Para juntar os amigos Para Eu não escuto Samba Só por escutar Eu escuto samba Para me divertir Entende? Então assim Quando eu estou à vontade Em casa Eu quero fazer uma comida Eu quero tomar uma cerveja Eu quero sambar Eu quero abrir o braço Eu quero me divertir E essa sonoridade Do batuco de magia Traz isso Independente da letra Estou falando do som Quando o cavalo O som já entra Entra o tambor Você tem que querer Tu já está mexendo o corpo Tu já está sambando Já dá vontade De tomar um negócio Já dá vontade De acender a sua asqueira Já dá vontade De juntar os amigos E é isso Samba É reunião de amigos É integração É alegria Até mesmo as músicas Até mesmo as músicas O fundo de quintal Tem muito isso também Até as músicas românticas As músicas românticas Aquela de dor de peito Porra Você tem ali o cavaco Aí Tem a produção Então Às vezes o samba O samba é triste Mas dá vontade De tu pegar a nega Para dançar Sabe? Tu pega a nega ali Para te dar uma bailada Porque porra Tem um lance Então o samba é isso Quando eu gravei O meu DVD Quando eu chamei O Vitor de Souza Para produzir o meu DVD Foi exatamente Porque eu vinha Desde 2008 Buscando esse som Do pagode Porque a gente é da rua A gente é fruto da rua Mas a gente tem a pressão Do mercado Sim O mercado pressiona muito A gente Não é Claudinho Se isso não tocar no rádio Não grava assim É Mas eu sempre Nunca me liguei muito Nesse lanço não Entendeu Leandro Porque eu sou Até hoje Eu sou um artista independente Castelo de um quarto só Tocou na rádio Porque teve que tocar Sabe? Eu não liguei para a rádio Eu não pedi nada a ninguém Graças a Deus Tocaram na FM o dia Que é a rádio Mais importante aqui Uma das rádios mais importantes Do Brasil E a rádio mais importante Do Rio de Janeiro Pô, liguei para o Erickson Agradeci muito Mas a música tocou lá E eu fiquei muito feliz Mas eu nunca fiz nada Pensando em tocar na rádio Eu fazia Eu sempre fiz Pensando em Aquilo me emocionar Em emocionar as pessoas E Desde 2008 Como eu disse Eu vinha gravando Alguns trabalhos Eu tenho Três discos gravados Gravei o primeiro em 2008 Gravei o segundo em 2014 E gravei o terceiro em 2016 E são discos que eu gosto muito Mas eu ainda não tinha Encontrado O som que eu queria E aí quando surgiu A oportunidade De gravar o DVD Eu chamei o Vitor de Souza Que é um amigo de rua De pagode de rua A gente fazia muito pagode Na rua Muita gig E eu sei Eu sabia Que o Vitor pensava Igual a mim Em termos de som Sabe E eu falei Pô Vitor Vou gravar um DVD Você topa produzir Ele nem acreditou Porque ele estava Começando ainda A fazer alguns trabalhos Eu estava observando O que ele estava fazendo E gostando muito Mas tinha rua Eu queria trazer Para esse trabalho Eu falei Pô cara Eu quero gravar O meu primeiro audiovisual Mas eu quero um som Se não igual Bem próximo Do que a gente faz Quando a gente faz Os pagodes Na rua E aí falei com ele Ele falou Cara Vamos embora Vamos tentar Vamos partir para cima E assim fizemos E desde então A gente está junto Porque ele compreendeu O que eu queria O som Bem percursivo Porque Exatamente Eu bebi muito Na fonte dos discos Do Milton Sabe Eu gosto muito Eu sou percussionista Então eu gosto muito De batucada Eu gosto muito Dessa coisa Forte Sabe Os elementos de samba Na cara Banjo Cavaco Sabe Eu gosto muito disso E aí Nós gravamos o DVD Conseguimos chegar No resultado sonoro Que caramba Esse DVD Está um pagode Da pesada Irmão Show E aí a gente começou A fazer as outras coisas Sempre com esse pensamento E conseguimos encontrar um som O som do Renato da Rocinha Que é o som De pagode Da rua Fantástico Isso A coisa da busca Da sonoridade É uma coisa incrível E que a gente Está sempre buscando isso Rapaziada Acabou Acabou Agora que estava ficando bom Mas cara Que papo maravilhoso Professor Claudinho Oliveira Claudinho de Oliveira Renato Ele é Dos anos 90 Ele é o maior poeta Que satisfação Mesmo que Mesmo que assim Por aqui Sinta-se abraçado Com todo o meu carinho Com todo o meu respeito E aspiração Leandro também Eu estive com o Leandro Uma vez só Que foi no lance Do Douglas Sampa Lá em São Paulo Lá em São Paulo E foi muito rápido Leandro chegou Eu também já falei Que saindo Não deu pra gente Trocar uma ideia A gente nunca esteve junto Mas vamos marcar Vamos tentar marcar Alguma coisa Pra gente se encontrar Pra gente poder se abraçar Quero dizer pra vocês Que esse podcast Eu poderia agradecer A vocês por tudo Principalmente pelo legado Vocês são ídolos São referências Estar aqui Conversando com vocês Pô É assim Pra mim Muito importante Parece até Que é inacreditável Mas Muito obrigado Leandro Muito obrigado Eu cresci Sei que você Pra fazer 50 Isso? Vou fazer 50 Não tem nem tanta diferença Assim né Eu tenho 43 Você vai fazer 50 Mas O Claudinho tem o que? Também 50 Que isso? Tem o 57 Que isso? Caramba É cara de menino Cara Tá parecendo um garoto Caramba Depois você dá um segredo Pra gente Vou fazer outro podcast Segredos de Claudinho de Oliveira Pra juventude Mas eu cresci Ouvindo vocês Ouvindo o trabalho de vocês E eu comecei na música Muito Não vou dizer muito tarde Eu comecei quando tinha que começar Deus sabe de todas as coisas O meu caminho Era um caminho Totalmente diferente Eu queria trabalhar Com comunicação Trabalhar em rádio Eu sempre fui apaixonado Por rádio E de repente A música Me escolheu O samba Me escolheu Pra ser um dos seus representantes Então eu comecei O meu primeiro disco Eu gravei quando eu tinha 30 anos Pô Quando eu tinha 30 anos Isso em 2008 Vocês já estavam na estrada aí Fazendo música Um tempão Já tava cansado E eu ouvindo E eu ouvindo vocês E ouvindo o trabalho de vocês E agora tá aqui conversando Nesse bate-papo Poxa Me deixa até emocionado Obrigado Leandro Obrigado Claudinho E eu quero poder encontrá-los Pra gente poder se abraçar E estreitar e estreitar esse laço aí Que eu acho que ele vai ajudar Muita gente Que tá ouvindo agora Você vai trocar essa ideia aí Tá bom E eu me inspirei muito Nesse novo trabalho Batuque de magia Nessa sonoridade Pra gravar esse projeto Volume 3 Que fantástico Que maravilhoso Eu da minha parte Quero agradecer Poxa vida Pela oportunidade De bater esse papo com vocês aí Sou fã Aço dos dois Poxa Eu conheço o Leandro Há muitos anos Ainda do tempo Do só pra contrariar O só pra contrariar O Leandro Poxa Tem um trabalho Anos 80 Anos 80 Tem um trabalho Numa trajetória Bacana Eu acho que é um cara Dos mais inovadores Que a gente tem Acho que poxa No movimento samba É um cara antenado Com um monte de coisa Isso é muito bacana Tem projetos maravilhosos Que envolvem um monte de coisa É um cara conectado Então é um prazer muito grande Estar aqui falando contigo Leandro É um prazer muito grande Estar aqui falando Também com o Renato O Renato é um cara Que está fazendo um trabalho Maravilhoso aí E está enchendo a gente De orgulho A gente gosta de samba A gente vê as coisas acontecendo A gente fica super feliz Porque a gente tem A gente renova as esperanças E continua na expectativa De que o samba Ele vai continuar E forte e poderoso Como está Como sempre foi E a gente torce muito Que vá pra muito longe Isso Então é uma satisfação Obrigado pela oportunidade Estamos juntos aí E quando precisar Estamos aí, meu irmão Estamos aí É nós Viva Claudinho de Oliveira Viva Renato da Rocinha Obrigado Viva Leandro Lear Um beijo Obrigado, queridos Obrigado Amém Patuca de magia Valeu Patuca de magia Bom demais Para de pensar besteira Deixa que meu samba Vai te acompanhar Trata ele com respeito Que ele te apole Com o bolo de mãe Abre logo o coração Tchau Tchau